De joelhos pelo chão, neste momento sagrado Me perdoe pai e filho, por andar fantasiado 25 de dezembro, numa noite de natal Que a virgem deu a luz, em seu parto original Procurou um agasalho, procurou pela cidade Mas havia cinco estas portas fechadas, com orgulho e vaidade Acharam pelo pastor, tiveram uma alegria Acolheu o menino Deus, dentro de uma estrebaria Nossa Senhora de um lado, para São José lhe disse Que deitasse de outro lado, repousasse e dormisse Que chegasse a Senhora de Calis, pedindo Deus ao louvor Esse estado deu a luz, de Jesus nosso Senhor Converteu o céu de luz, naquela pobre estalagem Lá nasceu o menino Deus, abafejado de animais Veio o boi se abafejando O divino Salvador Veja como esse boi sabe De Jesus nosso Senhor Já saldei esse presépio No fundo do coração Agora peço licença Vou passar pro Pai Baixão Bem-aventurados os que me escutam Licença eu peço agora Permissão peço pra Deus Pra falar os versos meus E a intercessão de Nossa Senhora Ao Espírito Santo de Deus Falo com satisfação Para falar os meus versos Que coloca no coração Este ano de 2020 Nós jamais vamos guardar na nossa lembrança Da China até o Brasil Sei que existe muita distância O coronavírus Muitos países contaminou Das crianças até os mais velhos Muitas gentes pegou Alguns sobreviveram Já outros não aguentou Eu fico então pensando Na escuridão Prevalece a luz Que pra pandemia Cadabá Temos que entregar pra Jesus Meu coração bate apertado E dói forte o coração Esse ano não vamos ver as embaixadas Violino A caixa O pandeiro A viola e o violão As brincadeiras e os versos De todos os Pai Baixão Hoje é o dia 21 de dezembro E é um dia especial Hoje também é meu aniversário Falta quatro dias pro Natal Mas hoje lá no céu Veja bem o que vai acontecer Saturno e Marte Eles vão se aproximar E um vorte clarão no céu Uma luz infinita vai formar A todos que estão me ouvindo Neste ano que quase se passou Muitas pessoas ficaram comovidas Como ouvido também estou A companhia de reis É uma tradição que é do povo antigo Sempre aonde eu estiver Eu trarei aqui comigo E aos que são devotos de santos reis Certamente são grandes amigos E algo que brilha no céu Na nossa vida não é normal É chamado a estrela do oriente Que é quase um astro astral Para terminar a saudação Respeitando todas as virtudes A companhia de reis União dos amigos Deseja a todos Paz, amor, a fé e muita saúde E o ano terminando Para a companhia poder cantar Vamos pedir com o Espírito Santo Venha a todos iluminar As palavras que eu falo São a mais pura verdade Essa pandemia que fizemos Nós cobrir os rostos É para nós mostrarmos mais igualdade Seja rico, pobre Preto ou branco Eu vou falar Nós somos todos iguais E Deus isto quer mostrar Há mais de oitocentos anos Não acontecia O que hoje vai declarar Se nós olharmos para o céu Júpiter e Saturno vão se aproximar E a estrela de Belém Como devemos chamar Eu me levanto deste chão Neste adorado instante Peço que ninguém esqueça Que no Natal Jesus é o aniversariante E para terminar Estas palavras E num gesto bem legal Para todos eu desejo um Natal Com saúde, fé E muita esperança Porque Deus nos trata E nós somos todos igual Vai cantar meu capitão E ouça com carinho e amor Vocês de escada que não escute Certamente é um jardim de flor Adeus Adeus terra Adeus mundo Adeus Lapa de Belém Se Deus permitir Nós todos Sairemos o ano que vem Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Encerro com o sinal da cruz Capitão Cantabonito Os versos de Jesus Amém